Olá pessoal, aqui é novamente do Glam do blog Carabinas de Pressão e hoje eu estou com a C11 e vocês devem estar se perguntando qual é a ocasião especial, que agora o canal está com a PCP e está querendo fazer todos os testes de uma vez. Bom, aqui surgiu uma dúvida de o pessoal que segue o canal a respeito de se o S-Tripper não estaria fazendo diminuir a velocidade dos projétil porque o projétil estaria batendo lá no cano, lá por dentro, e eu disse que não porque isso mantém a energia e a velocidade estável segundo o fabricante em todos os experimentos, então eu queria mostrar um teste bem simples para provar isso aqui ó, sem carregador cilindro novo, Glamo, tá bom? vou colocar aqui para vocês verem uma coisa, o que é que vai acontecer então aqui ó novo acontece o seguinte pessoal, o cronógrafo vai registrar errado se fosse de câmera porque eu estou dizendo isso, porque ele vai registrar sem o carregador e aí vocês vão ver da velocidades absurdas achando que é tune, achando que teve melhoria, achando que é isso, achando que aquilo na verdade não é nada aqui ó, zero, nenhum registro ó aqui ó, 256 metros por segundo como é que pode? deixa eu até aqui regular, que estava aqui no peso de um chumbo que era da 5.5 vou botar aqui ó, 0,35 tá? e vou deixar aqui em 4 e meio, vamos ver quantos joules estaria dando aqui ó, 256 11 joules, um negócio que não tem munição nenhuma, vou desligar e ligar de novo para a gente voltar aqui, tá? vamos lá aí ele vai fazer isso vai chegar o momento que você vai dar um registro tá aqui ó, 409 metros por segundo a 29 joules, algo que não tinha nada aqui dentro e aí, como é que fica isso aqui? ok pessoal? então ele vai registrar sozinho aqui mais uma vez 204 metros por segundo pessoal, não tem como fazer esse experimento esperando o resultado bom com... atirando direto aqui, tá? nem mesmo afastar um pouco o ar é muito forte e vai dar essa influência tá? principalmente quando houver o projétil por isso que as vezes aqui não está registrando e o projétil ele costuma acontecer mais vezes, tá? por causa também da concentração que vai ir a pressão, tá? que neste caso o aproveitamento do gás será maior com o projétil de que sem o projétil então a diferença vai ser mais perceptível não tem como usar isso aqui sem a stripper não vai funcionar, tá? ele vai dar uma variação isso aqui que é a velocidade do chumbo mais nada que é simplesmente o do CO2 então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado aí da explicação que foi dublando o blog Carabinas de Pressão valeu!